13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. A crise sistêmica do capitalismo assola todo o planeta. Movimentos revolucionários estão no Brasil, debatendo a questão. O seminário, nas primeiras intervenções, já revelou uma grande identidade na visão acerca da crise do capitalismo e acerca da resistência anti-imperialista e das alternativas populares. Partidos de vários continentes já falaram e estamos muito satisfeitos com a combatividade e com a consciência e a lucidez dos partidos comunistas, revolucionários, progressistas e anti-imperialistas presentes no nosso seminário. Entre os dias 13 e 14 de novembro, ocorre em São Paulo o seminário Tendências da Situação Internacional. O evento reúne mais de 50 partidos e cerca de 90 delegações estrangeiras. O objetivo é intensificar o debate em torno da crise sistêmica do capitalismo e discutir a ofensiva imperialista do mundo. Um lema uniu a todos, a luta pela paz e a soberania dos povos. Um elemento essencial da nossa formação é justamente o internacionalismo. E nesse sentido aqui, esse debate das tendências do mundo atual coloca de forma muito clara o perigo e a tendência às guerras e à agressão e à repressão do capitalismo nessa etapa imperialista. Da parte do Partido Comunista Português, nós vemos com muito interesse a realização de fóruns a nível internacional que juntem partidos comunistas e outras forças progressistas em todo o mundo por forma a discutir a situação mundial, a reforçar os laços da sumideriedade e da ação comum na luta contra o imperialismo. Para o PCdoB, o evento reflete a força dos povos, que tem como meta lutar por um mundo sem guerra e de nações soberanas. E nós temos aproveitado esse tipo de seminário para um debate franco, aberto, entre camaradas, discutindo a realidade contemporânea do mundo, as tendências hoje do mundo, a crise do capitalismo e como os partidos comunistas se atualizarem, levando em conta caminhos, objetivos, questões mais importantes da sua prática política diante de uma situação como essa. Eu acho que é muito produtivo esse tipo de seminário. Ele vai também ao encontro dessas realizações todas multilaterais e bilaterais que os partidos comunistas têm feito e isso só faz engrandecer a possibilidade desses partidos comunistas poderem ter um papel maior no quadro e no curso das lutas no mundo inteiro. Obrigado. Obrigado.